E hoje eu venho trazer mais uma dica de muita utilidade e economia pra você aí na sua casa A água oxigenada é um dos produtos mais comuns da gente ter em casa A gente sabe das propriedades delas, germicidas, bactericidas, fungicidas E hoje eu vou mostrar pra você 7 formas de você utilizar água oxigenada Que possivelmente você não conhece aí na sua casa A primeira delas está relacionada à higienização das escovas de dente Aqui com o tempo vão ficando bactérias, vírus e vários outros micro-organismos O que a gente vai fazer? Você vai pegar a sua escova de dente e você vai aplicar a água oxigenada Basta deixar assim, tá vendo? Pode deixar ela aqui em torno de uns 20 minutinhos Que você vai remover, eliminar todas as bactérias, vírus e micro-organismos que ficam aí na sua escova de dente Márcio, eu tenho que fazer isso de quanto em quanto tempo? Você pode fazer isso aqui uma vez por mês pra você ter sempre a sua escova de dente muito bem higienizada Agora a nossa segunda dica está relacionada à higienização e remoção de manchas na pele Se você tem aí alguma mancha na sua pele, o que você vai fazer? Você vai pegar aí a água oxigenada Vai pegar o local onde tem essa mancha e vai deixar Uma vez por dia, preferencialmente na parte da noite Um algodãozinho molhado em cima dessa mancha Você pode deixar por aproximadamente 10 minutinhos Vai remover essa área escurecida Clareando aquelas células e renovando aquelas células E com o tempo, a sua mancha vai desaparecer Além de ajudar também na cicatrização mais rápida Terceira dica Você vai pegar um copo de água comum E você vai adicionar apenas uma colher de sopa de água oxigenada Essa dica aqui é principalmente pra você que tem problema de renite e sinusite Depois de fazer essa mistura Basta você pegar e borrifar nas narinas Você vai eliminar todos os fungos, bactérias e vírus E vai melhorar consequentemente também a sua respiração Então você pode fazer isso várias vezes ao dia E você já vai sentir uma melhora significativa no dia Dica 4 Pegue 5 gotinhas de água oxigenada E pingue nos seus ouvidos Vai eliminar todos os vírus, bactérias e germes no seu ouvido E vai ajudar também na prevenção de doenças respiratórias Como que é o procedimento? Você vai pegar, pingar 5 gotinhas em um ouvido E esperar 10 minutinhos Depois vai pegar e vai aplicar no outro ouvido mais 5 gotinhas E esperar durante 10 minutos Além de ajudar a prevenir as doenças respiratórias Vai ajudar também a eliminação de sujeiro no seu ouvido Quinto, higienização das mãos Como a água oxigenada é um antisséptico natural Ela pode ser utilizada para a higienização das mãos Eliminando bactérias, fungos e vários outros micro-organismos nocivos Favorecendo uma limpeza eficiente das suas mãos Sexta dica Trabalhar em cima da dor de dente Isso mesmo Basta você colocar um pouquinho de água oxigenada Em uma xícara E nós vamos precisar também de óleo de coco Aqui nós vamos pegar Nós vamos pegar Apenas Meia colher de óleo de coco Misturar muito bem Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa solução aqui E vai fazer gargarejo na sua boca Durante aproximadamente 3 a 4 minutinhos Você vai sentir um alívio muito maior Na dor dos seus dentes Além de eliminar vários micro-organismos nocivos Que podem estar causando essa dor nos seus dentes também O ideal, no caso de dor de dente mais severa É você fazer essa aplicação várias vezes ao dia Para você ter um alívio muito mais confortável Nas suas dores de dente Sétimo, tirar manchas de roupas e tecidos É muito simples Você vai pegar aquela área Onde está a manchinha aí da sua roupa Vai aplicar aí um pouquinho de água oxigenada Ok? Em sequência Você vai adicionar um pouquinho De detergente Bem pouquinho de detergente mesmo E vai esfregar Você pode deixar essa solução agir aí Por aproximadamente De 5 a 10 minutinhos E você vai ver que a sujeira e a mancha Vai sair muito mais rapidamente Facilitando bastante o processo de limpeza Aí das suas roupas Agora a oitava dica está relacionada A cuidado com os pés O que você vai fazer? Você vai pegar aí uma bacia Colocar aqui aproximadamente 1 litro de água morna E você vai mergulhar os seus pés Nessa água morna Em sequência Você vai adicionar Metade de um vidrinho De água oxigenada Nós temos que deixar Os pés mergulhados Nessa solução aqui De 30 a 40 minutos Preferencialmente Antes de dormir Esse caldapé Vai ser fundamental Para eliminar Todo tipo de fungo E bactéria Causador de mau cheiro Nos seus pés Mas preste atenção Você vai pegar os seus pés Vai secar eles muito bem Antes de dormir O ideal é que você não faça A utilização de meias Deixe os seus pés respirarem E o melhor de tudo Que essa dica Ajuda muito no conforto Na redução Da dor nos pés Você vai sentir Uma melhora significativa Na sensação de dor nos pés Vai sentir um alívio Além disso Essa solução Vai tratar O mau cheiro nos pés E você também Vai ter uma ajuda No tratamento De frieira nos pés E de calos E se você está aqui Comigo até agora Diga aqui para mim Nos comentários Eu quero Para saber que você Gosta desse tipo de assunto E eu faça outros vídeos Parecidos como esse Aqui para você Espero que você tenha Comentado aqui para mim De onde você está assistindo Aqui O vídeo do canal Do Cantinho de Casa Eu vou adorar saber Vou adorar te conhecer Assim eu consigo reagir No seu comentário E dessa forma A gente consegue saber Até onde estão alcançando Os vídeos Aqui do canal Do Cantinho de Casa Já comenta aqui para mim Qual foi Dessas oito dicas Aqui A dica que você Achou mais interessante Pega essa dica Faz o teste Faça na sua casa Depois volta aqui Para mim E comenta Qual foi o resultado Que você teve Aí na sua casa Pessoal Quem deixa um like Aqui no vídeo E deixa um comentário Você sabe que Mora aqui no coração Pois contribui bastante Com a continuidade Do nosso trabalho Aqui no canal Do Cantinho de Casa Então espero que vocês Tenham gostado Se você não está inscrito Aqui no canal Do Cantinho de Casa Se inscreva E acione o sininho Para você receber Todas as notificações Com todas as dicas Aqui do canal Do Cantinho de Casa Então espero que vocês Tenham gostado Aquele abraço aí para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau